O calor está de volta à capital. Pela primeira vez nos últimos 10 dias, a temperatura em Porto Alegre alcançou os 30 graus. A média para o mês de março foi de 28 graus, mas no último final de semana a temperatura não ultrapassou os 21 graus. Vamos agora à previsão do tempo. As temperaturas continuam altas nesta quinta-feira no estado, principalmente na região metropolitana e na metade oeste, onde as máximas ficam em torno dos 30 graus. E olha, até na serra, que marcou apenas 5 graus no início da semana, a temperatura volta a subir, chegando amanhã aos 14 graus. Há previsão de chuva isolada e de curta duração na faixa litorânea. O dia vai ser ensolarado na região metropolitana. A máxima é de 31 graus em Porto Alegre. No litoral norte, tempo parcialmente nublado. Em Torres, faz 20 graus pela manhã. Áreas de instabilidade podem provocar chuva fraca na Serra Gaúcha. Faz 24 graus em Vacaria. A campanha tem aumento de nebulosidade no período da tarde. Em Santana do Livramento, a mínima é de 17. Tempo firme na fronteira oeste. Faz 29 graus em Uruguaiana. A televisão educativa comemora 40 anos neste sábado, 29 de março, com a perspectiva de um salto tecnológico para a era digital. Por isso, o TVE Repórter desta noite mostra um pouco de sua história e dos 25 anos da Rádio FM Cultura, emissoras públicas do Rio Grande do Sul, mantidas pela Fundação Piratini. O programa lembra os primeiros tempos com transmissões feitas do campus da PUC, a mudança para o Morro Santa Tereza e as produções de vanguarda realizadas mesmo que o país ainda estivesse sob ditadura militar. A repórter Jocélia Bortoli destaca as características diferenciadas das programações da TVE e da FM Cultura. A Fundação Cultural Piratini conta hoje com 270 profissionais. E ao longo desses 40 anos, muitos fizeram da TVE uma escola. Um dos integrantes dessa escola foi o cineasta Gi Bacis Brasil. O Kizum era um programa de comportamento, um programa de entrevistas, um programa de jornalismo, mas que tinha uma bagunça. E o programa ia ao ar nessa época, numa TV estatal, uma TV ligada ao Estado, e mesmo assim o nosso grau de liberdade criativo e de opinião era muito grande. Eu acho um prazer trabalhar aqui na TV Educativa, até porque essa é uma emissora do povo, sustentada pelo contribuinte para o contribuinte. E eu me sinto sempre fazendo uma coisa diretamente ligada com o espectador. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. O TVE Repórter começa daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise na sexta-feira, às 8 e meia da noite, e também no domingo, às 6 da tarde. E como parte da celebração de suas quatro décadas, a TVE inaugura amanhã um novo parque de transmissões no Morro da Embratel, com investimentos que chegam a R$ 2,5 milhões. A cerimônia, com a presença do governador Tarso Genro, terá cobertura ao vivo nos noticiários da TV Educativa, a partir das 10 e meia da manhã. E quem está de aniversário hoje é a capital dos gaúchos. Dentro da programação das comemorações dos 242 anos, de Porto Alegre, o DMLU realizou a primeira ação de limpeza do arroio dilúvio deste ano. A mobilização também contou com uma estrutura de divulgação do novo Código Municipal de Limpeza Urbana, em vigor desde o dia 8 de janeiro. Somente no ano passado, foram realizadas quatro ações de limpeza no arroio dilúvio e removidas 267 toneladas de resíduos. Fazer com que essa ação tenha o mesmo resultado prático, efetivo, que foi a de 2013, e que ela, na medida em que nós formos atualizando o volume de resíduos coletados, esperamos que seja menor do que o ano passado, nós vamos divulgar isso para que a população também forme a sua consciência, e aqueles que insistem e são reincidentes no descarte regular do resíduo, formem o juízo adequado para que colabore com o poder público, porque o exercício do cuidado com a cidade, o exercício de uma cidade mais limpa é uma responsabilidade compartilhada. E para comemorar os 242 anos de Porto Alegre, a TVE decidiu contar a história da cidade a partir da visão dos frequentadores de um dos cartões postais da cidade, o mercado público. Um espaço inaugurado em 1870, que até hoje faz parte da vida dos moradores da capital. Todos os porto-alegrenses passam pelo mercado público, e o mercado público passa pela vida de todos. Abastecer a reserva de erva mate, comprar um bom corte de carne e de peixe, escolher o melhor legume por um bom preço, tomar um sorvete para se refrescar. Será que existiria Porto Alegre sem este lugar especial? É tudo para mim. Tem coisa que só encontra no mercado público. Se não, no mercado público não encontra. A erva boa é só no mercado público. Isso eu garanto. A gente compra feijão, queijo, linguiça, tem um monte de coisa boa dentro do mercadão. Todos os sábados eu sou freguesa do mercado público, com carne, com frios, que é bem, vale bem mais em conta. E as pessoas que eu encontro, que eu consigo dizer que venham no mercado público, eu mando vir para o mercado público. Se o mercado faz parte da história de todos, qual é a sua própria história? Ele era um projeto civilizatório para a cidade. Grandes capitais e grandes cidades tinham um mercado público, além de organizar o comércio e também a cobrança de impostos. Ainda na restauração do mercado, já no século XX, entre 1992 e 1997, os pesquisadores não queriam que descobriram, ou digamos assim melhor, eles comunicaram, sem uma imprensa, que existia uma tradição muito forte no mercado público ligada aos grupos de religiões afro-brasileiras, que era a ideia de que existe um orixá assentado no centro do mercado público. Por isso que o mercado é tido hoje como um patrimônio negro. Para muitos, o mercado é o coração de Porto Alegre, e ele bate um pouquinho no peito de cada um. Isso aqui já se tornou parte da nossa vida, na verdade, né? Parte do nosso sustento, da nossa família, então o mercado é tudo para nós. O pai trabalhou a vida toda aqui, ele veio do interior, então ele nunca trabalhou em outro lugar a não ser o mercado. E aí ele conheceu a minha mãe aqui dentro, e eu sou filha do mercado, eu tenho um vínculo bem legal com o mercado, cresci aqui dentro, quando eu era pequena ainda, creche, essas coisas eram difícil acesso, então minha mãe me trazia, fui dormindo numa caixinha de maçã com peleguinho, então tem muitas histórias, então eu tenho uma relação bem legal, adoro o mercado, acho um lugar maravilhoso. Parabéns, então, à capital dos gaúchos. Exatamente, 242 anos para Porto Alegre. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite, uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Vamos lá!